Por volta de 435 a.C., Esparta decidiu convocar reservistas para suplementar seu exército regular. E esses novos combatentes podiam ser alistados por um, dois, três ou quatro anos, respectivamente. E, conforme a quantidade de anos pelos quais eles eram alistados, existiam custos diferentes. Então, alguém que era alistado por um ano teria um custo de 10 unidades monetárias. Quando alguém era alistado por dois anos, ou seja, ficar a serviço trabalhando lá por dois anos, o custo era de 18 unidades monetárias. Então, nós conseguimos observar, a partir daqui, que existe um ganho de escala. O primeiro ano que ele fica trabalhando custa 10 e o ano seguinte custa 8. Então, quando é só um ano, o custo é de 10 por ano. Quando são dois anos, o custo é de 9 por ano. E esse ganho de escala continua quando nós passamos para quem é alistado por três anos ou por quatro anos. Por três anos, passa a ser 25 o custo, aumentou 7 aqui o custo. E, quando vai para quatro anos, o custo é 31, é um aumento de 6. Então, esse custo marginal, ele diminui a cada ano que se passa. Então, nós temos um ganho de escala para quem fica mais tempo alistado. E, daí, nós temos na sequência que a força mínima total de combatentes reservistas foi estabelecida na tabela abaixo. E, daí, coloca você na condição aqui de um general espartano que precisa conseguir decidir, ao longo dos próximos 10 anos, quantos reservistas que irá contratar e por quanto tempo, de maneira a conseguir atender essa demanda aqui de reservistas a cada um dos anos e tendo o menor custo possível. Depois, ainda vai ter uma outra restrição adicional aqui embaixo que eu já chego nela. Mas, assim, então, como general espartano, você poderia achar uma política de alistamento ótima para os próximos 10 anos, resolvendo o problema como um modelo de otimização. Então, é justamente fazer isso. É nós pegarmos e resolvermos esse problema como sendo um modelo matemático. E o que cabe aqui em termos de decisão é, a cada um dos anos, quantos reservistas novos nós teremos e por quantos anos cada um deles ficará. E isso daqui é o que vai fornecer a resposta ótima, considerando o menor custo possível. E daí ainda é trazida aqui uma outra restrição adicional de que não será possível, a cada um dos anos, contratar mais do que 13 mil reservistas. Aqui é importante ter em mente o seguinte, nós não podemos ter, no mesmo ano, 13 mil novos reservistas. Mas, se nós tivermos, no ano anterior, 5 mil reservistas que continuam trabalhando no ano atual e contratarmos mais 10 mil, nós conseguimos cumprir a restrição de não ter mais do que 13 mil e contratar mais do que 13 mil em um único ano, porque vamos contratar apenas 10 mil, mas teremos 15 mil reservistas dentro deste ano. E esta situação, ela será necessária aqui na resolução, porque nós vemos, por exemplo, que tem vários anos em que são necessários mais do que 13 mil reservistas. Então, nós conseguimos ver logo de cara que pegar e a cada um dos anos contratar por um ano exatamente a quantidade que precisa naquele ano, além de poder não ser a melhor solução em termos de custo, ela não é nem factível para o problema, porque chegaria aqui no ano 431 a.C. e não seria possível contratar aqui 15 mil reservistas por um ano. Então, vamos agora para a formulação disso como um problema matemático de otimização. No próximo slide, aqui, eu apresento para vocês uma forma resumida daqueles parâmetros que apareciam ali no enunciado inteiro do slide anterior. Primeiro, nós temos aqui as demandas de reservistas a cada um dos anos, temos quais são os custos conforme a quantidade de anos pelos quais eles ficam alistados e a restrição aqui de que não pode ter mais do que 13 mil em um único ano, 13 mil contratados em um único ano. Uma vez que nós temos os nossos parâmetros definidos, o próximo passo é a definição das nossas variáveis de decisão. E aqui, neste problema, as variáveis de decisão terão dois índices. Teremos as variáveis de decisão X e J, em que X e J representam a quantidade de reservistas alistados no ano I por J anos. Essa mesma ideia de ter variáveis com dois índices aparece também lá no problema de transporte, que até tem lá o vídeo no YouTube, já uma sequência de vídeos no YouTube, explicando como que é esse problema do transporte, como que ele é modelado. Então, deixo depois o link aqui para vocês, para quem quiser acessar esse vídeo e ver ali também um pouquinho mais sobre esses trabalhos com variáveis com dois índices. E um exemplo dessa variável aqui com dois índices. O X 433,2, ele representa a nossa quantidade de reservistas alistados no ano 433 a.C. por dois anos. Ou seja, é a quantidade de alistados no ano 433 a.C. e que estarão disponíveis também nos anos 433 a.C. e 432 a.C. Ele fica disponível por dois anos. Se nós tivéssemos o 433,3, seria que é alistado no ano 433 a.C. e fica disponível por três anos. Ou seja, nos anos 433, 432 e 431 a.C. Reparem aqui, como nós estamos com anos antes de C.C., conforme vai passando o ano, acaba diminuindo o valor. Então, o 432 a.C. é depois do 433 a.C. Se fosse pegar um outro caso aqui, o 430, é X 430,1. Seriam aqueles alistados no ano 430 a.C. e que ficam trabalhando por apenas um ano. Ou seja, somente naquele ano 430 a.C. E com base nessas nossas variáveis de decisão, é que nós vamos definir a nossa função objetivo e as nossas restrições. A função objetivo aqui é minimizar o custo total. E eu vou escrever de uma forma um pouquinho mais resumida aqui em termos matemáticos essa função objetivo. Poderia pegar aqui e colocar as 40 variáveis possíveis de decisão na nossa função objetivo e o coeficiente de cada uma delas. Por que são 40 variáveis de decisão que nós temos? O I, que é o ano, varia de 435 a.C. até 426 a.C. Nós temos 10 diferentes valores para I. E para cada um desses valores de I, nós temos 4 diferentes valores de J. Podemos aqui no 435 a.C. contratar reservistas por um ano, por dois anos, por três anos ou por quatro anos. A mesma coisa aqui no 434 a.C. Podemos contratar por um ano, por dois anos, por três anos e por quatro anos. E assim sucessivamente. Agora, nós podemos resumir um pouquinho essas informações. Quando fala aqui que os combatentes que são alistados por um ano têm um custo de 10, Esse custo de 10 vale para quem é alistado por um ano, tanto em 435 a.C., para os alistados por um ano em 434 a.C. E é justamente isso que eu trouxe resumido aqui nessa função objetivo. O segundo índice que representa por quantos anos ele é alistado, repare aqui o 1. E nós estamos variando o I, do 435 a.C. até o 426 a.C. Então, tanto o X435 a.C., assim como o X434 a.C., o X433 a.C., que segundo o índice seja igual a 1, Terão ali como coeficiente o valor de 10. E dessa forma, a gente consegue resumir um pouquinho essa expressão. A mesma coisa vale para aqueles alistados por dois anos, porque aqui nesse caso dos alistados por dois anos, o custo é de 18. Dos alistados por três anos, o custo é de 25. Do alistado por quatro anos, o custo é de 31. Essa mesma anotação de somatório, o processo para a construção dele, na playlist de vídeos do problema de transporte, tem bem explicado passo a passo como que a partir de uma expressão aberta ali com todas as variáveis, nós fazemos essas construções do somatório. Então, vou deixar o link desse vídeo para vocês, e daí podem pegar ali e ver bem essa explicação desse passo a passo para trabalhar com somatório. Reforço aqui que não precisaria trabalhar com somatório. Poderia pegar aqui e fazer a escrita manual das 40 variáveis de decisão do nosso problema, só que ocuparia um bom espaço a mais. Então, sempre que aparece uma anotação de somatório, a ideia dela é facilitar a leitura da expressão, porque a gente consegue ter ali algo mais compacto. E nós queremos minimizar esse custo, mas estamos sujeitos às restrições de qual que é a demanda de reservistas a ser atendida a cada um dos anos. E a nossa primeira restrição se refere àquele ano 435 a.C., no qual precisamos de 10.200 reservistas. Então, considerando que não tenham reservistas remanescentes de anos anteriores a 435 a.C., a forma de conseguir ter esses reservistas é realizando o alistamento em 435 a.C. por um ano, por dois anos, por três anos ou por quatro anos de reservistas. Então, se nós somarmos aqui quantos que nós alistamos em 435 a.C. por um ano, mais quantos nós alistamos em 435 a.C. por dois anos, mais a quantidade que nós alistamos em 435 a.C. por três anos, mais a quantidade que nós alistamos em 435 a.C. por quatro anos, nós temos aqui a nossa quantidade total de reservistas disponíveis no ano 435 a.C. E esta quantidade tem que ser maior ou igual à nossa demanda de reservistas para o ano 435 a.C. Quando nós vamos para o ano seguinte, 434 a.C., nós precisamos de 11.800 reservistas. E esses 11.800 reservistas podem ser obtidos pelos reservistas que foram alistados em 434 a.C., seja por um ano, dois anos, três anos ou quatro anos, mas também tem alguns que já tinham se alistado em 435 a.C. e que continuam trabalhando em 434 a.C. Se nós pegarmos aqui, quem se alistou por dois anos em 435 a.C., trabalha em 435 a.C. e em 434 a.C. Quem se alistou em 435 a.C. por três anos, trabalhará em 435 a.C., 434 a.C. e 433 a.C. Esses que se alistaram por quatro anos, em 435 a.C., vão trabalhar no 435, 434, 433 e 432 a.C. Então, particularmente, estão trabalhando aqui no ano 434 a.C. Se nós somarmos essa quantidade, que representa o total de combatentes que estão trabalhando no ano 434 a.C., tem de ser maior ou igual a essa nossa demanda de 11.800 reservistas. A mesma coisa vale agora de maneira similar quando nós pensamos no ano 433 a.C., que tem essa demanda aqui de 10.500 reservistas. Reservistas ou combatentes aqui é tudo a mesma coisa dentro do contexto desse exercício. Então, quando eu falar reservistas ou falar combatentes, estão me referindo à mesma coisa. O que nós podemos ter? Repare que não aparecem mais aqueles que se alistaram em 435 a.C. por dois anos, pois eles só estarão disponíveis em 435 a.C. e em 434 a.C. Ou seja, não estarão mais disponíveis aqui em 433 a.C. A mesma ideia segue para o próximo ano, que é o 432 a.C., no qual nós precisamos de 12.300 reservistas. São aqueles alistados por um, dois, três ou quatro anos no ano 432 a.C. mais aqueles que se alistaram por dois, três ou quatro anos em 433 a.C. mais aqueles que se alistaram por três ou quatro anos em 434 a.C. mais aqueles que se alistaram por quatro anos em 435 a.C. esses aqui já no último ano deles como reservistas. A mesma ideia vale lá quando nós chegamos no ano 431 a.C. E observe que agora, quando nós chegamos no 431 a.C., não teremos mais ninguém lá que era de 435 a.C. quem foi alistado por mais tempo em 435 a.C. ficou disponível até aqui no ano 432 a.C. Então, não aparece mais nenhuma variável aqui que tenha um índice I igual a 435 a.C. Mas quais que podem ser os combatentes a serem utilizados para atender essa demanda de 15 mil? Aqueles que se alistaram no ano 431 a.C. Aqueles que se alistaram no ano 432 a.C. por dois, três ou quatro anos. Aqueles que se alistaram no ano 433 a.C. por três ou quatro anos. E aqueles que se alistaram no 434 a.C. listo por quatro anos. E isso daqui continua para cada um dos outros anos. Vamos ter que fazer a mesma coisa para o 430, 429, 428, 427, 426. E depois também considerar esse conjunto de restrições de que a cada um dos anos nós não podemos contratar mais do que 13 mil reservistas. Então, a continuação em termos de fazer isso escrevendo o modelo matemático fica aí como um exercício de fixação para vocês. E por enquanto, o que nós vamos fazer é resolver isso daqui no solver do Excel. E nessa resolução do solver do Excel, considerando o modelo completo. Lá nós teremos uma maneira um pouquinho mais automatizada de fazer a construção de cada uma dessas restrições.